Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Barbosa e no vídeo de hoje, vamos lá para mais um vídeo. Sim gente, no vídeo de hoje, como está aí no tema, minha primeira semana de gestação. Confesso que é um tema muito difícil ainda para mim, eu ainda estou chocada com tudo isso, com esse mix de sentimento, enfim, ansiedade, nervosismo, cansaço, sono de uma hora lá. Estou falando um pouco devagar porque eu já era o meu segundo filho e eu não sabia o quão é diferente de uma gravidez para a outra. Sim gente, é muito diferente. Se você tem filho e já tem o segundo, você sabe que uma gestação não tem nada a ver com a outra. É totalmente tudo diferente, gente. Eu moro num lugar, não tem muita gente, muitas crianças, então provavelmente vai ter muito barulho, vocês ignorem, tá? Isso é porque já é 11 horas da noite, imagina. As pessoas vêm dormir e ficam ainda tentando minha vida, mas não é bom, gente. Gente, como eu estava falando, né, na minha primeira gestação é a minha filha, a Heloísa, ela tem 4 anos hoje. Vou deixar o patinho dela para vocês verem. E daí, gente, eu comecei a sentir dor da minha filha aqui, gente, ó. Bem aqui nas costas, aqui, ó. Bem próximo do dor, gente. Mas era muita dor, queimava minhas costas, tipo, doía muito, mas muito. Eu nem conseguia dormir com tanta dor nas costas. E daí, beleza, né? Era um belo dia, eu fui escovar os dentes e comecei a vomitar. Mas eu não sentia enjoo, não sentia cólica, não sentia nada, gente. Só dor nas costas mesmo. E o meio dia eu fui escovar e eu vomitei. Muito, não tinha comido nada, só aquela água verde, gente, sério. Tipo, e aquilo ali foi muito ruim. Falei para a minha filha, né? Eu estou doente, eu me levo no médico e tal. E quando eu fui no médico, eu estava doente. Estava com 7 semanas de gestação, gente. Então foi assim que eu descobri a minha primeira gestação. Vamos lá, como eu descobri a minha segunda gestação. Minha segunda gestação, gente, eu descobri exatamente, acho que umas 2 semanas atrás. Eu não sei que dia esse vídeo vai ser postado, tá? Mas o dia que ele está sendo gravado, eu vou pôr aqui na tela, gente. Mas é isso, gente. E daí, gente, nessa segunda gestação, o primeiro sintoma que eu senti foi a boca amarga, gente. Sério, muito amarga mesmo. Era como se eu tivesse chupado limão, gente. A minha boca passava dia e noite amargando muito. E salivando, muita saliva. Eu ia abrir a boca e a boca encheia de saliva. E depois de algumas semanas, eu comecei a sentir a boca amarga. Como se tivesse chupado, como se tivesse tomado de pirona, sabe? Essa sensação de tomar de pirona. De pirona em gotas, sabe? Bem amarga mesmo. E em seguida, uma leve enjoo que vinha daqui e voltava. Ficava vindo e voltava. E eu falei, ó, normal, tudo bem. Até porque antes já tinha acontecido isso comigo e eu fiz um teste na hora da gravidez. Até até aqui, ó. Fiz o teste, ó. E não era gravidez quando eu senti esses tomas. Aí eu falei, então eu desencadei, não era gravidez. Falei pra amor, daqui a pouco dessa a gente vai no médico, enfim. E daí, quando foi hoje, gente, eu peguei e falei, amor. Não falei pra amor, não. Simplesmente falei, vou no mercado e partir da farmácia e comprei o teste. Porque na noite anterior, gente, no dia 20 do 9, no dia 20 do 10, eu não consegui dormir. Passei a noite inteira com muita cólica. Mas aquela cólica intensa, gente. Que dentro de mim chegava a fazer isso. Eu torcia tudo. Era como se tivesse uma bola se movimentando dentro de mim. Muita dor que chegava gemendo na cama de dor. E não sabia o que que era. E eu achei e falei, amor, hoje vai descer, sem sobra de dúvidas. Porque era a dor que a menstruação ia descer, entende? Aquela dor bem forte que no dia seguinte, pum, veio. Enfim, amanheceu o dia, fiz xixi, nada. Então, gente, aí no dia seguinte, eu fiquei com aquilo o dia inteiro, né? Não consegui dormir a noite anterior. A noite doía, minha barriga doía muito. Fui no banheiro. Eu pensei que eu queria fazer cocô, né, gente? E fui no banheiro, fiquei lá umas 2 horas no vaso, sentada. Não fiz cocô, apenas xixi. E outra coisa que eu notei, gente, que eu comecei a falar xixi com mais frequência. Tipo, são pequenos sinais que a gente nem percebe no dia a dia, sabe? Mas eu ia no banheiro, tipo, 10, 20 vezes no dia, aprendi xixi. E era pouco xixi, mas as quantidades eram com mais frequência no banheiro. Falei, não é mal, até aí. Até porque eu tomo muita água, né? A gente voltei aqui, acho que eu até perdi o raciocínio, que a minha filha chamou. Eu corri levantar ela. Já imagino que duas crianças vão no berço chorando e eu, tá, mãe, mãe. Meu Deus, que é de misericórdia. Enfim, gente, e é isso. E eu acho que é outra coisa que eu senti também que foi, tipo, decisivo pra mim. Foi que eu comecei a ficar mais sensível. Eu comecei a chorar com uma facilidade muito grande, gente. Sério, eu já sou muito chorona. Mas essa semana, desde segunda-feira até hoje, eu chorei muito por qualquer coisa. Falei, não, eu tô muito chorona, enfim. Daí, fui lá hoje na farmácia e comprei o teste só pra eu comprar. Porque tinha dúvidas, mas não tanto. Porque eu não tô atrasada, gente. Minha menstruação ainda não tá o dia de descer. Era provavelmente próxima semana. Fui lá na farmácia e comprei o teste só por fazer mesmo. E, gente, pra mim a surpresa, pra mim a tristeza, pra mim a felicidade, pra mim a alegria. Deu isso aqui, gente. Eu não sei se dá pra vocês ver. Uma mais forte. E a outra mais clarinha, gente. Ó. E é isso aí, gente. Vou ser mamãe de novo. Essa é minha primeira semana de gestação. Na segunda semana eu vim aqui falar mais um pouco do que eu tô assistindo pra vocês. E pra vocês, mamães, que tô esperando a sua bebezinha de vocês também. Um boa hora, um bom parto, uma boa gravidez. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.